É um curso bastante interessante, totalmente diferente do que a gente tem costume de ver. Eu acho que é o primeiro que eu vejo abordando dessa maneira a parte de cirurgia cardíaca, pós-operatório. É um curso bastante completo, tá? Desde a parte básica ao avançado. Por módulos, primeiro módulo, a gente tem descrição, indicação de cirurgias, pontos de observação, pontos de complicação, como abordar, como seguir, melhores caminhos pra seguir. Isso tanto da parte teórica quanto da parte prática de vivência do dia a dia. Toda a galera aí tá bem titulada, pessoal com bagagem aí do Dante, do Incor, por aí em diante. Tem uma grande parcela do curso relacionado a POCOS, ultrassom, parte hemodinâmica do pós-operatório. Uma hemodinâmica até paciente não pós-operatório no geral, mas de uma certa forma não é cansativo, não é chato. As aulas não são tão cumpridas, mas a grande parte de 20, 30 minutos, bastante direta. Além do vídeo tem a parte de livro, tá? A parte de tal, pra quem prefere ler. Tá bem resumidão, mas bem direto. E fora o suporte, a doutora Paula sempre, todo mundo muito acessível no grupo, tirando dúvida, postando o que tem de novidade, postando, às vezes, trabalho, tirando dúvida dos mais gerais, desde profilaxia, indicação, discussão de caso clínico, e principalmente todo mundo muito abrangente, muito didático, muito acessível. Isso eu acho que hoje em dia é o que faz uma grande diferença no curso, né? Mas meus parabéns, um agradecimento, recomendo bastante o curso, pra quem mexe, lida com paciente aí numa UCO, numa UTI cardíaca, num pós-operatório, das mais variadas, desde cirurgia de válvula, revascularização, TAV, cirurgias minimamente vazias.